Música Você tá levantada pra cima, né? Você tá levantada pra cima, né? Só! Corrigiu nessa cidade Meu cabelo me tá Vou botar pra baixo Não, meu cabelo você tá levantado pra baixo Música Gabi, não come, Gabi Depois é na hora do jogo, Gabi, olha Alguém que é Chico? Alguém que é Chico? Não, obrigado Música 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 Ah, botou pra torcida Música 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 Marca, sem falta Música Música A CIDADE NO BRASIL Vamos!